Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para a última make de carnaval desse ano aqui do canal? Afinal de contas hoje já é dia 24, segunda de carnaval e eu resolvi trazer a última make. Foi uma temporada legal, né? Acho que esse é o quinto vídeo com inspirações de makes de carnaval. Se você ainda não viu, ao longo do vídeo vou deixar aqui nos cards alguns vídeos e vou deixar também aqui no box de informações os vídeos que eu trouxe com inspirações de carnaval. Agora chega de falar e vamos ver o que importa. Então eu já estou aqui com a pele limpa e hidratada, então eu já vou para o primer, vou usar esse primer aqui da RinoD apenas na zona T do rosto. Primer aplicado, vamos para a base, eu vou utilizar a base fluida da Vult. Faz tempo que eu não uso essa base e eu gosto bastante dela, ela tem uma textura fininha, então eu gosto bastante. Como ela é bem molinha, ela é fluida mesmo, então eu prefiro aplicar assim diretamente no rosto. Pincelzinho Kabuki, a gente espalha tudo com arrastadinhas. Agora vamos para o corretivo, vou usar o Flawless da Ruby Rose, a minha cor é a L2. Então vou aplicar aqui abaixo dos olhos, na região das olheiras, no topo do nariz, centro da testa, e no queixo. E com uma esponjinha, mas aqui nem molhada tá, tá seca, tá? Eu vou dar uma esfumada nesse corretivo com batidinha. Vamos para o pó, e eu vou aplicar com uma esponjinha, aqui na região das olheiras. Apenas para selar bem aqui nessa região, e não correr risco de ter nenhum acúmulo. Aproveitei e já fiz a correção das sobrancelhas com o lápis de sobrancelhas, e vou utilizar agora uma máscara de cílios dessas em color. Essa aqui é até da Louis Anse. Então, eu gosto de usar a máscara em color apenas para dar uma penteada nos cabelinhos, né, nos pelinhos da sobrancelha, e deixar eles no lugar. Então dou uma penteada neles um pouquinho para cima, né, e eles ficam tudo no lugar. Uma boa dica também. Vamos para os olhos, e eu já começo com o primer de sombras. Esse daqui é o da Tracta, eu gosto bastante dele. Vocês que já me conhecem sabem que eu não gosto muito de aplicar um corretivo mais claro na pálpebra e tal. Eu acho que eu não vejo muita serventia de colocar algo claro, clarear uma região, para depois escurecer. Então, eu gosto bastante de usar um primer de sombras, e como eu já passo, quando eu faço a pele, eu já passo o corretivo e a base na minha pálpebra, então ela já está corrigida, não tem pra que eu aplicar mais uma camada de corretivo mais claro para poder fazer uma base. Então eu gosto bastante de usar esse primer de sombras, que eu acho que ele fixa bastante a sombra e deixa ela com uma pigmentação bem mais forte. Então, já vou aqui para a paleta da Ruby Rose, a Soft Nude. Estava com saudade de usar essa paletinha. E eu vou começar marcando todo o meu côncavo com esse tom aqui, ó. Que é o Young Love. Eu vou marcar todo o meu côncavo com essa cor. Sempre subindo um pouco para a pálpebra fixa. Agora um pincel de esfumar fofinho, desse rabo de cavalo. Ó, esfumo bastante essa sombra, vai ficar aquele degradê bem bonitão. Agora eu vou usar esse tom aqui, que é o tom mais escurinho da paleta. É o Diva. E vou aplicar aqui no meu cantinho externo. Dando uma puxadinha assim para fora, para ficar esse efeito assim mais gateadinho. E vou aplicar com o dedo mesmo, em toda a minha pálpebra móvel. Volto com o pincel de esfumar limpo, apenas para dar uma esfumadinha aqui. E ele não, o brilho não passar no meu côncavo, fica apenas na pálpebra. Agora a gente vai usar o glitter dessa paleta, eu vou usar esse tom aqui mais vermelho. E eu vou aplicar também com o meu dedo. Como eu estou achando que ele está dando uma, uma saidinha, uma esfarinhadinha. Vou voltar com o primer de sombras da Tracta. Vou dar aqui umas batidinhas, apenas para ficar aquele, aquela base cremosinha. Para quando eu colar o glitter, ele grudar. Então eu volto agora, aplicando com o dedo mesmo o glitter. Lápis preto na linha d'água. Vou voltar com aquele tom de roxo. E esfumar aqui esse lápis. Aqui embaixo, assim, bem bagunçadinho mesmo. Agora vamos de máscara de cílios. Vou usar a Trópico da Ruby Rose. Essa daqui é aquela que dá volume e alongamento. É a minha preferida, tá? Que tem esse aplicadorzinho assim, ó. Que tem as ferdinhas mais curtinhas. E o aplicador também é grande. É a minha preferida, porque ela cumpre o que ela promete. Ela realmente alonga os pelinhos, né? E dá volume. Eu vou caprichar bastante nela, porque eu não quero colar cílios postiços. Essa é uma make para ser fácil de reproduzir. Então, não vou colar cílios postiços. Vou caprichar bastante na máscara. Olha o efeito. Aplicado já a máscara de cílios e tudo. Então, ficou esse efeito assim, meio gatinho, ou meio bagunçadinho. Eu acho que fica bem legal também. E é fácil de fazer, é claro. Então, agora para finalizar a pele, pó. Vou aplicar com o pincel de pó. Vamos para o contorno. Vou utilizar essa paleta aqui, da Ruby Rose. Que se você assiste os vídeos por aqui, você já sabe que é minha queridinha. Então, eu gosto muito do contorno dela. Ela tem um tomzinho mais quente. Eu gosto bastante para fazer o contorno. Com essa cor aqui, que é a suede. No pincel, agora vamos para o blush. Vou usar o mesmo blush também aqui da paleta. O restinho do pincel, eu dou uma pincelada aqui no nariz, em cima do nariz. E o restinho no queijo. Para fixar tudo no lugar e tirar esse aspecto de pó da pele, vou utilizar a bruma finalizadora. Essa daqui é a da Rino D. Com a pele ainda um pouco úmida, vou utilizar o iluminador dessa mesma paleta, esse tombinho mais douradinho. Vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. E o gosto. Então, aqui no topo das maçãs. Sempre dando uma puxadinha para as têmporas. A pontinha do nariz e no topo aqui do nariz. No arco do peedle, levemente no queixo, mas o brilho mesmo é aqui no topo das maçãs. Eu vou usar essas estrelinhas para fazer sardinhas no meu rosto. Então, vou utilizar cola de cílios e vou colar várias estrelinhas como se fossem sardas. Vou colocar aqui no nariz. Agora, vamos lá, né? Sinceridade. Já viu alguma sarda mais meiga, mais fofinha do que essa? Eu não vi ainda. E para finalizar, nos lábios eu vou usar um lip tint. Bem rosadinho. E vou aplicar o lip oil da Ruby Rose. Esse meu aqui é o de laranja. Para dar um brilho e hidratar ao mesmo tempo. Agora, eu só vou soltar aqui meus cocôzinhos. Você não sabe por que eu faço isso. Isso é para deixar meu cabelo com umas ondas mais naturais. Eu não gosto de usar nada muito quente no meu cabelo. Então, eu gosto de usar esses totozinhos. Que eles vão ficar bem ondulados, do jeito que eu gosto. Vou dar um jeito aqui. E já bota. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da minha versão de hip glam? É glam, né? Porque é cheia dos brilhos. Muito brilho, muito purpurina, muito glitter. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber notificações quando tiver um vídeo novo. E deixa o seu comentário aqui também. Aqui embaixo tem um espaço para comentários. Deixa o seu comentário. Me diz o que você achou. Se você curtiu. E veja também as outras makes que eu trouxe aqui. Com inspiração de carnaval. E é isso. Um grande beijo. Um ótimo finzinho de carnaval. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto